Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Páscoa, eu resolvi gravar um vlogzinho aqui do meu almoço, vou improvisar algumas coisas aqui bem de última hora, acabei de chegar da igreja já é mais de 11 horas e vou fazer um almoço aqui pra gente, né? E eu vou gravar pra vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, dê muito like aqui, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo! Então gente, eu já comecei aqui separando algumas batatas, tem essa batata aqui que eu piquei ontem, que eu ia fazer uma jantinha e eu ia usar batata, aí eu resolvi fazer outra coisa, aí deixei aqui na água pra ela não ficar escura e eu vou picar essas batatas, eu vou cozinhá-las e eu tenho aqui coxinha da asa, eu vou fazer ela assada no forno, vou temperar agora, já tá descongelada, deixei descongelada, desde ontem e vou preparar aqui, vou mostrar pra vocês. E aí 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 Então gente, eu já piquei aqui as minhas batatas, eu já coloquei uma água fervida que eu vou colocar lá pra cozinhar. Vou temperar aqui as minhas coxinhas da asa, já lavei, limpei tudo direitinho e eu vou usar páprica, páprica defumada, vou usar esse aqui é lemon pepper, o meu temperinho aqui, inclusive já tá acabando. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de mostarda, até deixei pra baixo aqui porque tá no restinho já, vinagre de álcool e um pouquinho de pimenta do reino. Aí eu vou temperar aqui, eu vou temperar aqui e vou colocar no forno pra assar já. Agora, gente, eu vou aqui temperar, eu vou começar aqui pelo meu, esse tempero pronto meu aqui, ó, vou colocar uma quantidade assim, coloca mais um pouquinho. Vou colocar aqui, gente, é tudo no olho, tá, que eu faço, colocar aqui páprica defumada, Lemon pepper, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho assim, é, mostarda, opa, deslambança aqui, gente, coloca um pouquinho de mostarda. E eu tenho gostado bastante de temperar frango com mostarda, acho que fica bem gostoso. Agora vou colocar vinagre, minha vinagre tá fechada aqui, vou colocar só um pouquinho mesmo, gosto que vai tirar o cheiro forte do frango, né? Aqui, eu já separei aqui a minha assadeira, a forma, né, pra me colocar, e eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui, ó. E vou, agora eu vou misturar isso aqui, gente, vou misturar com as mãos mesmo, passando aqui nos pedaços de frango. Eu tenho já costume de fazer assim, e fica bem temperadinho o frango, mas se quiser deixar marinando, né, de um dia pro outro, a noite toda, aí fica a critério, né, da pessoa. Eu ia fazer isso ontem, mas eu tava tão cansada que eu não fiz. Aí eu tô com essas asinhas aqui, eu já vou assar todas de uma vez, é muito pra gente aqui, mas vou assar tudo de uma vez, que aí já fica pra janta, né? Aí agora, eu vou colocar aqui na minha forma, aí eu já vou colocar aqui, ó, só tirar uma vez. Aí eu já vou colocar aqui, ó, na minha forma. Tô achando que essa forma vai ser pequena, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Vou colocar a viradinha aqui. Aqui. Ah, vai caber, ó. Aqui. Pronto. Agora eu vou jogar esse caldinho aqui em cima. Agora, gente, eu coloquei aqui a minha batata cozinhar. A água tava fervendo, mas eu coloquei aqui, né? Ai, para escargo, parou de ferver. Aí eu vou colocar um punhadinho de sal, que eu gosto de colocar pra batata cozinhar. Coloca mais um pouquinho. E aí eu vou deixar aqui cozinhando. E o frango, ó, já tá aqui, ó. Papel alumínio, e eu já vou colocar no forno. Vou abrir aqui, já deixei o forno ligado. E eu vou colocar aqui. Gente, eu resolvi fazer uma sobremesa aqui, bem rapidinha, de última hora mesmo, porque, né, não tive muito tempo pra fazer as coisas não. Aí eu coloquei aqui nessa vasilha aqui uma colher bem cheia de amido de milho, né, ou maisena. Aí eu vou colocar um pouquinho de leite aqui, ó. Só pra dissolver. Vou dissolver aqui esse amido. E eu vou colocar aqui na vasilha um litro de leite. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite que nessa época eu já deixei aberta. E essa misturinha aqui com o amido de milho. Eu vou colocar aqui na vasilha. Coloquei um pouquinho de manteiga, uma meia colher mesmo de manteiga. E só pra não ficar grudando, né, aí eu vou colocar aqui o leite condensado. Vou colocar aqui a caixinha de leite condensado. Tô usando também, gente, comprei na minha compra. Provavelmente esse vídeo deve ir antes do vídeo de compras do mês. Não sei, vou ver. Do jeito que vai ser o cronograma da semana. Depois eu vou rapar aqui com a colher, o restinho ficou. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Toda inteirinha. Eu gosto desse creme de leite, gente, que ele é consistente, sabe? Demora até sair da caixinha, tá vendo? É bem consistente. Esse aqui, ó, piracanjuga. É o que eu mais gosto. E agora eu vou colocar aqui a minha mistura de leite com a maisina. E eu vou misturar isso aqui, gente. Vou misturar isso aqui. Pra ficar homogêneo, né? E depois que eu vou ligar o fogo, eu vou cozinhar. Aí eu vou mostrar o ponto pra vocês. Olha só, gente. Mostra pra vocês a textura, olha. Cremosa. Desse creme aqui. Vocês querem ver se é que gostou, gente? É com pêssego. Nossa, eles colocam pêssego, faz um pavêzinho, né? E vai montando as camadas de pêssego, biscoito e esse creme aqui, gente. Que delícia. Aí, agora eu vou deixar ele ferver só um pouquinho. Vou misturar aqui sem parar, porque senão ele dá rapa. Aí, gente, eu coloquei um pouquinho de essência de baunilha, tá? Que eu tinha ali. E eu lembrei, porque eu quase não uso. Porque eu quase não tenho feito, assim, receita doce. Aí, eu coloquei e coloquei também mais uma colher de maisena, tá? Misturadinha no leite. E tá assim, ó. Aí eu vou deixar ferver um pouquinho pra cozinhar esse creme aqui mais um pouquinho. Olha, gente, o meu creme, ó. Ele dá até essa natinha aqui por cima, tá vendo? Aí eu vou começar montando. Vou fazer assim, não sei se vai dar certo, não. Vou montar nessa vasilha aqui. Aí eu vou colocar creme. E vou colocar biscoito. Gente, eu não vou molhar o biscoito, porque o creme tá quente. Então, eu não vou... Eu não vou molhar o biscoito. Aí, gente, coloquei o biscoito e agora eu vou jogar mais creme por cima. Aí, quando tá bem quente, o biscoito, ele já vai amolecer aqui. Por isso que eu não vou molhar. Mas é opcional. Quem quiser molhar, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? De fazer. Esse aqui é o jeito que eu faço. Se esse creme aqui tivesse mais frio, eu molharia o biscoito. Mas como não tá... Esse aqui é o biscoito. Gente, nós resolvemos dar um passeio aqui com a minha irmã. Nós estamos aqui na minha cidade, no Castelo do Café. E nós estamos escolhendo uma fantasia pra minha menina usar. Olha só, gente, que bonitinhos os vestidos. Aí, pode escolher. A gente pode escolher qual que quer a criança, né? No caso. Tem até uma capa aqui, ó. Tem mais alguns aqui. Nossa, olha que lindo, gente. Lindo. Olha isso. Linda, 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 linda. Gente, nós estamos aqui no Castelo do Café. A Oi adora. Oi. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui. No... Aqui no... Nós estamos aqui no... Onde veste roupa. Que a minha menina foi vestir uma roupinha de princesa. Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. Mas olha que lindo, gente. Nunca tinha vindo aqui. Tem um rosto aqui, ó. Que lindo. Lindo. Olha, ó. Tem que ver o que é. Gente, olha o príncipe. Paulo. Gostou. Como é que chama isso aqui, Lulinho? O quê? Como é que chama isso aqui? Acho que é... Capa, né? É, com a sua capa verde. Ai, ai, gente. Temos uma... Branca de neve ali que vai vestir o vestido. Branca mesmo. Cadê a coroa? Esse lá é assim mesmo? Eis a princesa da minha casa. Manuela. Tinha a coroa que eu não tô doida. Eu vi a coroa. Deixa eu ver, Manu. Que, Manu? Que, Manu? Vem cá. Que linda da mãe. Que princesa que é essa aí, Manu? É. É a flor. É a flor. Ai, que vestido mais lindo. Olha pra cá, Manu. É a flor. É a flor. Se inscreva. 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 chinês. Se inscreva. Se inscreva. Mizinho. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha só, gente, eu vou cortar aqui. Bonito, não ficou, não. Porque eu coloquei o plástico filme, aí deu essas marquinhas aqui. Mas gostoso, eu sei que tá. Então, eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem. Cortar aqui. Olha só, gente. Olha isso. Camada de biscoito, camada de creme. Ai, que delícia, gente. Isso aqui deve estar muito bom. Eu, na verdade, eu tô cheia, mas eu vou experimentar aqui. Olha só. Olha isso, gente. Eu já tenho uma mãozinha aqui. Gente, isso aqui ficou muito bom. Esse chocolate que eu coloquei aqui por cima, eu fiz um... Uma ganachezinha. Eu coloquei creme de leite. Fervi o creme de leite. Na verdade, eu só esperei levantar a fervura. E coloquei o chocolate. Eu usei o chocolate 40%. Deixa eu falar de barra mesmo que a gente compra. E fui misturando com o fogo desligado até derreter. Gente, ficou muito bom. Ficou bom, Manu? Muito bom, né? Aí, ó, comemos o nosso pedaço. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Seja bem-vindo à nossa família. Seja bem-vindo aqui à minha casa, à nossa simples rotina. E já deixa bastante like, porque você, curtindo os vídeos, você ajuda esse canal a crescer. Compartilhando com seus amigas, com suas amigas. E é isso. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho